E aí, galerinha do YouTube, para você que está acompanhando nossos vídeos de música, vocês têm que começar a comparecer lá no nosso TikTok, onde a gente pode exibir um trecho da música sem ferir os direitos autorais do copyright. A gente vai estar falando do Pato Ful, uma banda de rock nacional, que fez, na década de 1990, grande parte da massa do Brasil feliz, com músicas inovadoras como a que vocês vão ver lá no TikTok, que é a Rotomusica Liquidificapum, que a música trouxe a banda para uma projeção maior no âmbito nacional. Então, tipo, dá uma conferida, no vídeo aqui no YouTube, e também dá a chegada lá no TikTok. E aí, galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, vídeo extra do canal, vídeo de música. Acabamos de chegar no show do CCG do Showdown, estamos na vibe de gravar vídeo. A pegada é a seguinte, a gente vai falar de uma banda que é muito icônica para mim, e, não sei, para muitos brasileiros, talvez, também. Bora lá. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dá uma chegadinha no nosso TikTok, que você vai ter a música que vai estar aqui na frente do vídeo, inaugurando todo o vídeo de música. Dá uma cumprida no nosso apoia-se, joinha, compartilha os vídeos com os amiguinhos, dá aquele up no canal, ajuda a gente a ficar maior. O Pato Fu tem muitas músicas icônicas, que é a banda que nós vamos falar, mas a que mais me chama a atenção foi a música pela qual eu me tornei fã da banda. Rotomusic significa liquidificapum. É uma pegada de rock dos anos 80, que é a questão de, tipo, a maestria da banda não se resume ao quão grande ela é, como banda de, uma banda, aquele conceito de banda de garagem que deu certo, entendeu? Que é a questão do John, da Fernanda, dos meninos que fizeram a banda crescer e ficar bonita como a gente conhece ela hoje, na época, foi uma pegada de, tipo, inovação, porque, tipo, o rock brasileiro tava meio estagnado com aquela coisa das nostalgias dos anos 70, tipo, não tava rodando bem e veio bandas do... de Minas, que é uma das bandas, além do Pato Fu, teve o Jota Quest, né, isso, o Sideral, teve um monte de outras bandas que teve do rock mineiro, que fizeram um beatline nos anos 90, 90 e poucos, que, tipo, chamavam a atenção da gente. A pegada é que, tipo, muitas dos remakes que teve, como Perdendo Dentes, Morto, Canção Pra Você Viver Mais, teve muita coisa, assim, tipo, que chamou a atenção na época, são músicas icônicas como Rotomise, que liquidifica pum, que é a questão do... trazer alegria pra gente, e a gente se sentia bem por aquela música existir, ter no contexto da banda, entendeu? É um negócio, assim, tipo, de visceral, bem visceral mesmo. Eu penso, assim, a banda, no que ela existiu, tudo que ela produziu, eu acho que eu consumi de tudo um pouco, não teve uma música, assim, que eu peguei e torci o nariz. Todas as músicas, tanto as conceituais como os remakes de alguma música de alguma banda já famosa, foram muito bons, foram muito bem executados, sabe, aquela banda que você vai sentir prazer de dar uma pesquisa, dar aquele Google lá e dar uma pesquisada nas músicas da banda. Então, tipo, é isso. Aí, tipo, não esquece de curtir a música lá no nosso TikTok, ajuda a gente no apoio porque a gente tá na fase de torneios do Magic, então a gente tá precisando do apoio financeiro, tanto quanto do apoio dos joinhas, dos likes. Obrigado por curtir o canal, ou seja...